Salve nação cibernética, tá tudo bem com vocês? Por que comigo tá tudo na boa? Anjico falando e bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como remover todos os aplicativos nativos do Windows 10 para que você ganhe espaço no seu HD ou SSD. Para desencargo de consciência eu vou mostrar o resultado. Não dá para mostrar o antes porque eu já fiz esse processo. Só que eu vou mostrar o que aconteceu após o processo. Então, tá aqui. Eu vou entrar no meu inicial, vou entrar no meu computador. E vocês estão vendo ali. SSD Windows e o Backup. O Backup não tem Windows nenhum, é só os jogos, os programas, essas coisas todas. O SSD que eu tô usando tinha 2 GB. 2 GB livre. Antes da exclusão dos apps do Windows. Com aquele comando que eu vou mostrar. Depois desse processo, eu liberei 2 GB. 2 GB. Quase 2 GB. 1 GB e pouco. Fiquei com um total de 4 GB.62 MB. Ok? De 29 possíveis. Um total de 32 GB na SSD. Tá. Aí você me pergunta. Ângico, quando você fez isso? Simples. Vamos lá então. Primeiro passo, você vem aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai baixar esse cara aqui, ó. Esse arquivo aqui. Tá. Limpa Windows. Ok? Esse comando aqui é pra ser executado no PowerShell, como administrador, para remover os aplicativos do Windows 10, com exceção da loja. Tá. Então ele vai remover todos os aplicativos inúteis nativos do Windows 10, com exceção da loja. A loja não vai ser excluída com esse comando. Ok? Então tá aqui o comando. Você vai pegar esse comando, vai copiar inteiro. Você vai pegar, vai copiar. Pode fechar isso aqui. Eu vou fechar aqui que tem outra aba aberta. Pra desencarga de consciência, galera, eu vou fazer no meu PC remotamente. Eu vou fazer no meu notebook. Porque no meu PC principal eu já fiz esse processo. Então você vai aqui no seu PC. Repita, eu tô fazendo no meu notebook. Mas você pode fazer no seu PC principal, que vai dar na mesma. Ok? Então você vai vir aqui. Não é aqui no iniciar, com o botão direito no iniciar. Meu notebook é meio leito mesmo. Tá normal. Gente, vocês não vão executar o prompt de comando. O CMD. Ok? Não executa o CMD. Vocês tem que executar, galera, o PowerShell. Ok? Então você tem aqui, o Windows PowerShell Admin. Tá? Vocês tem que executar como administrador. Vai demorar um pouco pra executar. Meu notebook é um pouco lento pra essa tarefa. Ok? Dá um sim ali na caixa que aparecer. E aqui, galera, é muito simples. Mais simples que você pedir dinheiro pra seus inscritos. Não, brincadeira na fábrica. Vamos lá. Aqui é muito simples. Depois que carregar tudo aqui, você vai simplesmente clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela. Pronto. Ele vai colocar o comando. Agora, galera, basta você apertar Enter. Quando você apertar Enter, ele vai excluir todos os aplicativos nativos do Windows 10. E vai deixar somente a loja. Eu vou mostrar pra vocês. Então vamos dar Enter e vamos aguardar o processo em execução. Vamos lá. Ah, outra coisa importante, galera. Não se preocupe com essas linhas vermelhas, tá? Isso é normal. Não é que o Windows 10 estragado, não. É que ele tá removendo todos os aplicativos do Windows 10. Deixando somente a Microsoft Tor. Deixando somente a Microsoft Tor. Beleza, galera? Depois de muito tempo de espera Finalmente terminou aqui A remoção dos aplicativos do Windows 10 Aí você pode fechar o PowerShell Que não precisa mais dele E agora eu vou entrar no meu iniciar aqui E aí você deve estar se perguntando Cadê os aplicativos do Windows? Pois é Sumiram Desapareceram E lembra que eu falei pra vocês que a loja permanece aqui? Olha a loja aqui, intacta Ela não foi excluída Todos os aplicativos com exceção da loja Foram excluídos Então você tem praticamente o Windows 10 puro A exceção, claro, das configurações Que não é excluída Porque é nativo do Windows O Microsoft Edge não foi excluído Que é o navegador Até porque não pode ser excluído E o segurança do Windows Que é o Windows Defender Também não pode ser excluído É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like aí Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo E detalhe O link do aplicativo Xbox Identity Provider E o link do comando Que eu usei no PowerShell Como administrador Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Ok Eu vou ficando por aqui E eu deixo aqui O meu abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo Fui